E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mine Blox! E hoje estamos aqui no buraco da parede, então bora lá! Galera, bora lá! Bora começar, bora começar! Gente, olha só o nome da menina! Ah, na parede! Celular Veio Demais! O nome dela é Celular Veio Demais? Aham! Nossa, o celular dela é Veio Demais! Aqui é a parede azul! Pronto! Ai, gente, que medo! Ali, ali, ali! Nossa, faz um tempão que a gente não entra nesse mapa, Vi! É verdade, gente! Aqui, vamos tentar fugir dos buracos! Passar por os buracos! Ó, tô conseguindo! Também tô conseguindo, hein! Ó, parede rosa! Ai, meu Deus! Agora! Ai, meu Deus! Parede roxa! Tem duas paredes! Duas? Calma! Não, é não! É não! Cristal! Pega! Ali, cuidado, cuidado, cuidado! Eita, tem aranha, Vi! Nossa, consegui, Vi! Conseguimos também! Ok! Parede verde! Parede verde! Calma! Parede roxa! A gente tá conseguindo, hein! Ai, que bom! Rosa! Rosa! Rosa pink, né? Ai, adoro! Adoro! Aqui, parede azul, a cor do seu pai! Azul, ok! A cor preferida do tio Jack! Ai, gente, cadê? Aqui! Parede marrom, laranja! Um laranja marronzado! Um laranja marronzado! Ali, ó! Cadê, gente? Vermelho! Ali! Isso é vermelho? Não, eu acho que é vinho! Rosa avermelhado! Ai, não gostei! Gente, não acredito que eu... Não! Não! Meu Deus! Eu consegui! Meu Deus! Meu Deus! Não! Eu não! Morri! Gente! Não! Foi esmagada, gente! Mas tudo bem! Bora lá, gente e galera! Bora lá! Vamos fazer um desafio! Quem passa mais buracos... Quem passa mais a parede, né? Então vamos lá! Tá, vamos lá, gente! Ó, na primeira partida a gente foi bem, mas nós morremos! Não conseguimos chegar até o finalzinho! Isso mesmo, gente! Ai, meu Deus! Aqui! A parede verdinha! Verde da cor do mar! Da cor do céu? Verde da cor de uma piscina suja! Ai, nossa! Cadê? Aqui, velha! Gente, não vai dar tempo! Vai, vai, vai! Pulei! Uou! Gente, aqui... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aqui, uma roxinha lilás! Eu passei! Vim, me expecta! Me expecta! Vim, torça por mim! Galera, torçam por mim, galera! Ó, tem uma abelha aqui! Vai lá! Aqui! Quase eu encosto no bumbum dela! Tá me vendo? Tô, tô, tô! Eita, que responsabilidade! Tá todo mundo me vendo! Eu não vou morrer! Só tá eu e uma menininha! Ali, ali! Aonde? Aqui! Vai! Cadê aquela menininha? Celular velho! Eu acho que ela morreu! Gente, eu... A celular velho morreu! Eu acho que ela é uma escrita! Um beijo! Um beijo, celular velho demais! Gente, o nome dela é celular velho demais! Sim! É isso mesmo? É! Tá, então eu acho que o celular dela tá velho! Dona aí! Gente! Vamos passar pro meio! Uh! Galera, eu tô conseguindo! Mamãe, olha! Cadê? Cadê? Vai me mostrando! Ali, ali, ó! Atrás! Aqui! Ó, tem duas! Não! Ah, não, gente! Partiu, gente! Vamos lá, mamãe! Bora lá! Seguimos firmes e fortes! Ali! Parede roxa! Parede! 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 Ui, ui, ui! Foi, foi, foi! Passei a parede! Verde! Passou a parede? Ok! Parede verde, Vi! Ok! Cadê a outra? Ali, ó! A parede azul! Azul, azul, azul! Azul, azul, azul! Azul marinho! Azul marinho! Da curma! Aqui, roxinha! Rocha! É lilás, né? Não sei! É roxinha, gente! É! Cuidado! Vi, qual a diferença de lilás pra roxo? Lilás é mais claro! Roxo é mais escuro! Ah, tá! Ali atrás! Aonde? Ai, meu Deus! Calma! Ah! Meu Deus! Jesus! Meu Deus! Gente! Não, gente! Choquinho! Não, eu morri também! Todo mundo, gente! Vamos ver! Ai, meu Deus! Você ficou em primeiro! Essa aí! Eu consegui passar por seis paredes e você também! Galera, mamãe, vamos lá! Vamos fazer um desafio! A gente consegue! Vamos! Desafio! Não vamos morrer nessa partida! Sim! Não iremos morrer! Gente, escrevam aí nos comentários! Vocês conseguem, meninas! Uhul! Uhul! Parede roxinha! Adoro! Duas paredes até agora! Agora verde! Verde água! Três paredes! Três, três, três! Três, três! Agora... Agora, agora! Verde! Verdinha! Quatro paredes! Ai, amiga! Vem aqui, parede amiga! Aqui! A mamãe ficou falando... Vem amiga aqui! É, a parede agora tem que fazer amizade com a parede, né? Para não ficar brava comigo! Outra verde! Isso! Isso, amiga! Isso! Não me mate! Opa! Serra elétrica! Uou! Ela me matou! Ela estava atrás de você, puxa! Vai, viu? Vou ficar te expectando! Tá, agora eu consigo! Senão, não me chamam Juba Escreuzilda! É! Ah, a celular... Ah, a celular velho demais morreu! Ah, a celular... Ah, a celular velho demais! Eu achava que você ia conseguir! Ela é uma escrita, pessoal! Ai, gente! Não! Gente! Por quê? Ai, você ficou com medo! Você passou 10 paredes! Olha só! Isso! Uh! Gente, bora lá! Agora, agora sim! Agora, agora sim! Eu vou fazer amizade com as paredes, com o chão, com tudo! É isso aí! Parede, amiga! Aqui é marronzinha! Melhor amiga! O nome dela é marrom! Vamos lá, marronzilda! Vamos dizer a cor que está vindo? Vamos botar o apelido em cada parede! Assim elas vão gostar da gente! Essa é a roxudinha! Roxi! Me matou! Feinha! É a paredes feiosas! A cinzinha! Agora a laranjinha! Amarelinha e a laranjinha! Ai, gente! Ih, você é a única! Não! Como assim? Como assim não, gente? Tem mais gente! A célula veio demais, está jogando também! E o Fabrício! Ai, gente! Ai, gente! Eu acho que é um inscrito! Um beijo, Fabrício! Um beijo! Gente! Esse mapa não é fácil, galera! Não é fácil! Não, a gente tem que ir pul pul pul! Ó, a gente tem que olhar pra frente, pro lado, pra trás... Gente! Pro lado e pro outro! Pra todo lugar! Tá, vamos ver pra onde está vindo! Aí, ó! Azul marinho... É, azul... Verde! Verde lodo! Verde musgo! Isso! Ai, cadê a... Rosa vinho! A rosa! A rosa! Rosa vinho! Ai, gente! É sério! Esse mapa buga a minha cabeça! Buga a minha cabecinha! Calma! Aí, ó! A liga! Violeta! É, violeta! Ai, gente, não! Esse daqui não... E a parede do Minecraft vai esmagar! Ah! Nossa! Meu Deus do céu! A verde! A verde! Já era, gente! Foi bom conhecer vocês! Vamos ver se você ficou no... Epa! Nossa, você ainda ficou em primeiro! Boa, Vi! Uh! Galera! Eu quero fazer uma pergunta pra vocês antes de começar as paredes a surgirem! Vocês já jogaram esse mapa? Eu gosto muito desse mapa! Eu também! E lá vem uma parede roxa! E vocês conseguem chegar até o final, gente? É muito difícil esse jogo! Mas eu acho que eu já cheguei em outros vídeos, não cheguei? Eu acho... Já, já chegou! A gente já chegou! Já, já chegou! Já, já! Mas eu não tô conseguindo mais, gente! Verdade! Faz um tempão, galera, que a gente não chega no final, né? É, faz um tempão que a gente nem entra no mapa! Verdade, gente! Já faz um ano que a gente não joga esse mapa! Aham! Daí a gente perde a prática, né? Só que agora eu tô sentindo uma vibração boa! Eu acho que... Ah, eu também! Tô sentindo a vibração, que eu vou ser esmagada aqui, ó! A vibração da esmagação! Tá vendo? Eu fui... Eu morri, Vi! Calma! Eu senti que eu ia ser esmagada! É, evidente, mamãe! Deixa eu expectar a Vitória! Vamos lá, gente! Deixem muito like pra Vitória conseguir, galera! Você é a única que tá viva! Ai, não! Só tem você viva, Vi! Calma, 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 calma! Foi! Gente, agora... Eu não tô dizendo agora... A verdinha, a verdinha! É a vibração boa! É porque o pessoal tá deixando muito like, Mineblood! Gente, é por isso! Isso, pessoal! Ai! Tem uns nobão ali, ó, pulando! Ah, não! Vai cair... Ele... Não! Ah, gente! Ele pisou na cabeça da Vitória! Mas mesmo assim, ó... Isso! Você ficou em primeiro e eu fiquei em segundo! Yes! Bora lá, gente! Partiu, partiu, partiu! E eu ganhei uma poção! Sério? O que faz essa poção? Não sei! Eu vou testar! Eu fico rápida! Ai, eu quero um pouquinho! Me dá um golinho! Gente, já bebi tudo! Ai, que gulosa! Olha, olha, olha! Gente, ela passou o efeito já? Passou! Poxa! Será que dá pra comprar depois? Não sei! Talvez com essas moedinhas! Que a gente pega no jogo... Eu tenho 6.817! Tô rica! Tem muita moedinha! Bora, gente! Mas dessa vez... Ai, não! Ai, não! Morri! Dessa vez, agora eu vou conseguir! Era só um treino! Ah, tá! Era só um treino! E agora tô com Darth Vader! Ó, só tem você viva, tá? É uma responsabilidade tanto... Ah, bola, bola! Nossa! Passou raspando essa aí, gente! Vai vir... Aí, a verdinha! Eu vou tentar ficar longe, porque esse vindo ali, né? A parede! Ai, meu Deus! Cadê a próxima? Eu, gente, agora eu consigo! Isso, vai andando assim, isso! Na lateralzinha! Eu tô... Me deu uma felicidade no meu coração! Rosa, rosa! Passa no buraquinho! Pula! Foi! Aí, verdinha! Gente! Ai, meu Deus! Tem que ter sorte do buraquinho aparecer perto de você, viu? Porque quando o buraquinho... Fantasma! Quando o buraco é longe, é difícil de chegar até o buraco! É muito difícil! Aí chega perto, aí o buraco tá longe! Ai, vai, Vi! Tente não morrer esmagada por a parede maluca! 59 segundos! Boa, Vi! Eu acho que você consegue! Ai, meu Deus! Pula! Pula! Não! Nossa! Conseguiu! Gente, eu tô sentindo! Marrom, marrom! Nossa! Ai, não! Volta! Rocha! Só tem você, Vi! Calma! Respira, Vitória! Eu não posso ter um ataque cardíaco! Vai, vai, vai! Isso, isso! Pula, pula, pula! De ladinho! Toco de madeira! Conseguiu! A mamãe tá mais nervosa que eu! Um cepo de madeira! Um cepo... Um cepo de... De madeira! Não! Não! Gente! E faltava pouco tempo! Olha só! Quase! Você passou 22 paredes, Vi! Quase conseguimos, gente! E eu passei 4 paredes! Parabéns! Gente, partiu! Partiu, partiu, partiu! Partiu o quê? Vamos partir o quê? Vamos partir essa parede ao meio! Já tá partida! Ah, então vamos entrar na partida! O quê? Ah, gente! Mas começou, já vou morrer! Gente, olha só! Assim não vale, amiga! Tô sentindo que agora vai! Vai, vai, Vi! Fingi tudo aqui, amarrei meu cabelo! Tá, Vitória até amarrou o cabelo aqui pra ver se conseguia se superar! Consegui! Vai lá, Vi! Vai lá, Vi! Ai, gente, vai! Vai lá, Vi! Gente, essa menininha é a célula velha demais! Acho que ela vai conseguir, gente! Ela é boa? Ó, ela é boa! Ela é boa? Eu vi que ela é boa! A porta da esperança se fechou pra mim! Ah, não! Foi! Isso! Boa! O menininho morreu, gente! Tadinho! Vou... É... Aí, verde! Vou sentir sua falta, menininho, que morreu! Agora, roxinha! Ah! Ai, gente, um beijo pra todos os inscritos, pessoal! Aí, cadê a próxima? Ai, não! Ela aparece de trás, gente! É, mas eu tô tentando ficar plena! Gente, é muito difícil esse mapa, gente! Eu acho muito difícil, é muito hard! É muito difícil, gente! Faz muito tempo que a gente não vem, aí fica desse jeito! A gente fica assim, morrendo o tempo inteiro, passando vergonha! Faz parte! Eita! Vai levar! A marretada! Nossa Senhora! Pulou o marretão, hein? Gente, cadê? Ali, uma verdinha! Verde, verde! Meu Deus, gente! Só tem você vivo, tá, Vi? Vai, vai lá! Olha a responsa, hein? Gente, tem 59 segundos! Ai! Ó, 50... Acaba logo! Alargo! 55 segundos! Isso! Fala o tempo, por favor! Ó, tem uma parede verde também vindo! Cadê o buraco? Volta, volta, volta! Isso, volte, Vi! Isso! Poxa! Eu tô falada porque eu fico concentrada! Tá, agora... Ó, tem que passar pelo aquário gigante, Vi! Um, dois, três... Sai, tubarão! Sai, tubarão! Peixinho! Ufa! Aí, roxinha! Ai, gente, calma! Ó, corre, corre! Eu tô tremendo, juro! Isso! Juro! Pega o diamante! Meu Deus! Prefiro morrer pobre do que não morrer! Quer o quê? Prefere não pegar o diamante, né? Do que morrer! Tá, marrom! Volta, volta! Isso! Tem que ir pro buraco que tá mais perto, Vi! Meu Deus, gente! Aí, 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 Vi! Pega o diamante! Isso! Nossa, gente! Não! Por favor! Vai, 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 vai! Por favor! Isso! Nossa! Nossa, meu Deus! E agora? Ai! Nossa! 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 Gente, faltava muito pouco! Olha quantas paredes você conseguiu! 27 paredes! E eu lá embaixo! Eu consegui uma parede! Gente, eu tô me superando! Cada vez eu fico pior! Ó, a Vitória cada vez fica melhor e eu cada vez fico pior! Ai, gente! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixa o seu... Like, like, mine blocks! Like, like, mine blocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Acredite nos seus sonhos Acredite nos seus sonhos É, quem diria Chegou a Vitória Crescendo a cada dia O número da família Pouco a pouco foi chegando E conquistando corações No mundo da internet Suas conexões E aí Obrigado.